Beleza rapaziada, começando mais um vídeo aí no canal do Amarelo GBN Isso aí não vai dar certo, não gostei, não combinou Tá rapaziada, tô aqui em Araranguaque Vim acertar de conta com o patrão, a carga não tem Eu vou... Eu desmontei a frente, tem a minha frente, tá ali Que tal com a alma do para-choque ali que eles falam, frouxa Daí, ó, patinou Daí tem que... Tem que soldar, porque apertar os parafusos estão escorridos Olha o carro lá atrás O parafuso tá escorrido, daí apertar não dá boa Daí eu desmontei a frente aqui Vou ali no Alex apertar Para depois de tarde vir montar ali de novo Daí eu já vou botar o bigodinho, que o bigodinho tava quebrado pra arrumar Daí eu vou... Depois eu vou ali montar tudo certinho Carga não tem mesmo Acho que eu caio essa semana que vem Calma aí, essa estrada aqui é ruim, meu Deus Beleza rapaziada Aí de tarde eu vou ajudar o... O Bruno pediu a ajuda pra fazer uns vídeos ali do caminhão que ele comprou Vou gravar de tarde Eu não sei como é que ele consegue gravar com aquela câmera, cara Porque eu com o celular aqui eu fico, ó, 1 minuto e 40 Já cansei o braço Imagina aquela câmera pesada, cara Meu Deus, tô sedentário, tô ficando velho Não dá o ponto nem de segurar o celular Eu vou... Eu vou ali arrumar Soldar aquilo ali pra tentar montar a frente Eu até ia lá no Ziz pra fazer um adesivo, mas não... Não vai dar tempo, eu acho Aí comprei o bonezinho, ó Bonezinho novo ali que ele fez, ó Matou a pau os bonezinho Agora ele fez uns bonecos prestes Porque, olha Aqueles bonecos dele Fazia antes tudo torto, tudo virado numa bagaceira Olha Tinha até... É, eu nunca comprei um boneco daqueles Daí ele mandou eu fazer onde o Bruno faz os dele lá É um pouquinho mais caro Mas é um boneco top, né? Nossa, aí O troço fica desmano Beleza, rapaziada? Eu vou soldar ali E vou parar aqui de gravar Porque cansou meu braço Ai Esse braço que vai ficar mais musculoso que o outro Vou ter que começar a gravar com a mão canhota Ai, ai, ai E é isso aí O alemão Alemão é igual a força de bolas Onde eu... Passou O Bruno ergueu a carretinha O maranhão tá erguendo o caminhão dele Olha o Jairo lá É... O GARDENAL O famoso GARDENAL Desmontei, olha Lentaram as farolas Botaram aqui dentro e nem vi E o meu parzinho de pantufa que eu comprei, olha Quero ver eu passar frio nos pés agora Os pantufinhos novinhos O cara querendo ultrapassar e eu trancando tudo Prestar atenção na estrada que é bom nada Passa de uma vez, seu urubu Não, tá filmando Ele filmando e eu filmando ele Tudo doido, tudo doido Eu acho que eu vou lá no Guilherme, cara, pra soldar isso aqui Vou ali no Alex Vou lá no Guilherme, ver se ele solda isso aqui Não, vou ali não Vou ali no Alex Que é mais... É mais conhecido Ele nunca tá fazendo nada O Guilherme é cheio de serviço Ele não vai conseguir soldar pra mim Cheguei aqui no Alex Pra... Pra soldar o bagulho lá Mas deu ruim Ele disse que não dá de soldar Ele falou que... Que ele é um ferro fundido Que não pega solda Até pega, mas vai trincar igual Ele vai fazer de tarde ali Vai tirar os bagulhos ali Os parafusos que tá escorrido Vai botar uns... Parafusos novos ali com uma portinha pra fora Pra ficar mais fácil de apertar É só de tarde pra fazer isso aqui Também já é 11 e pouco Um pouco vou ali almoçar E daí de tarde fazer isso aqui E temos aqui Esperar aqui Pra depois lá montar a frente Sexta-feira eu vou me enrolar todo Olha Meu Deus E ali tá os caminhões ali deles De caminhão de curida Do Getão ficava aqui também Mas não vi A carreta dele tá lá Um dos... Dos Ivecã Toda honra e toda glória Aí depois eu vou voçar ali E vou... Eu vou vir pra cá O restaurante aqui pertinho Vou de apelo aí Deixar o caminhão aqui Daí depois Ai... Tô numa preguiça aqui Olha Arrumar ali E vim pra cá E ir lá pro Luciano Montar a frente Aí eu vou pra casa Tô bonito que a frente montada Nem eu falei aqui Esses parafusos aqui Que tá frouxo Ele vai ter que tirar Esses parafusos aqui Tem que desmontar tudo isso aqui Pra poder trocar Esses dois parafusos E botar outros E com a porta por fora aqui Pra apertar Porque não tem como Apertar por dentro Não tem como Botar uma chave Olha lá O parafuso lá Como é que eu boto Uma chave lá dentro Ele tem que desmontar Toda essa frente aqui Pra poder apertar Vai trocar o parafuso Porque já escorreu tudo ali Botar outro parafuso Com as portinhas por fora Pra ficar Zero Minha sanfona tá quebrada Tem que botar uma sanfona nova Uma sanfoninha nova Quando está tudo certo Não tem nenhuma malatrada Deu ruim Rua doida Eu vou me enrolar a tarde toda Pra fazer isso aí É pra acabar Biprênisão ali O gerdão Gentezinha socada Coisalada Todo safadão Olha isso Chegor doido De ponta a cabeça Olha o tamanho desse fish de mama Olha o tamanho É alto pra cada ember Nesse aqui, não sei quem é que trabalha Nesse aqui E tanto caminhão que O cara nem sabe Aí a pelita Tô apaixonado naquela pelita Tu é doido É rapaziada, é uma mão de obra do caramba Pra tirar Desmontar quase todo o caminhão Pra puxar Vou colocar esses parafusos aqui Deixa eu desmontar tudo Ficou lindo assim, né? É Tu é doido E trabalheira Eu achei que lá na oficina Lá tava enrolado Que tá mais ainda Olha, tu é doido Ó o O palão amarelão Todo de cor Pra dentro Ó o Bumblebee Ó o Bumblebee É o Bumblebee ali, né? É? O Bumblebee, ó O palão amarelão Vai dar conta de montar o bagulho hoje ou não? Tem que dar, né? Tem que dar, né? Porque lá pra botar aqueles parafusos ali Foi enrolado O cara a tarde toda Não soldou porque é ferro fundido Ele falou que não dá de soldar Mas ali do jeito que fez ali Agora não quebra Não afrouxa, né? Ó, tu falou As porcas dessas Vou montar a frente de agora E ir pra carregar amanhã Ligodinha Parará Vai ficar show de bola O Bumblebee matou a pau, né? Beleza, então, rapaziada Encerrando esse vídeo por aqui A hora que ele montou a frente ali Vai ser tarde já Eu vou carregar amanhã o arrozinho Tem que trocar aquele pneu lá também Aquela roda, hein? Beleza, rapaziada? Valeu aí pela atenção aí A todos aí que são inscritos no canal aí Só tema crescer Valeu Com Deus E aí